Música Bauru, cidade universitária. Por atrair tantos estudantes de fora, o mercado imobiliário permanece aquecido no começo e no meio do ano. Júlia, por exemplo, passou no vestibular para cursar engenharia elétrica na Unesp. Ela veio de Santos com a família para procurar apartamento e não foi fácil encontrar um lugar para morar. A gente fica no fim de semana procurando, mas é meio difícil olhar esse patente de fim de semana. A maior dificuldade foi que, como nós falamos de Santos, chegamos aqui no sábado após o meio-dia. E não conseguimos achar nem imobiliária, tanto no sábado à tarde quanto no domingo, nem imobiliária. E quando ia visitar os prédios que tinha a placa, o porteiro não mostrava, não tem chave, não tinha autorização de entrar, por ser sábado e domingo. A maior dificuldade foi essa. A maior procura é por imóveis de aluguel. Tanto que a locação já se tornou um negócio tradicional e com grande aceitação pelas imobiliárias locais. Daniele, por exemplo, é de São José do Rio Preto e passou em engenharia elétrica na Unesp. Como sempre quis morar sozinha, aproveitou a oportunidade para realizar o sonho. E está bem animada com as opções que encontrou por aqui. Os preços estão normais, estão acessíveis. E os imóveis estão bonitos. Os que eu vi são bem novos e conservados. De olho nesse nicho de mercado, algumas construtoras se dedicam especificamente a esse segmento imobiliário. Nós temos casos de empreendedores e empresários que constroem ou disponibilizam unidades especificamente para atender esse público. Com características de tamanho e opções especificamente para esse público. Esses prédios geralmente estão localizados perto das universidades ou em corredores de acesso a elas. Marcos também foi aprovado no vestibular da Unesp. Ele vai integrar a primeira turma do curso de meteorologia. De Indaiatuba, ele veio para Bauru e já encontrou um apartamento para alugar. Eu já meio que fechei o apartamento mesmo, agora é só trazer os documentos. Tem que voltar para a minha cidade, pegar toda a documentação e trazer para cá. Para firmar o contrato de locação, as imobiliárias seguem as exigências da lei do inquilinato. Como garantia, ainda prevalece a figura do fiador. Mas também podem ser formalizados seguro-fiança, título de capitalização, calção ou depósito em poupança. É importante verificar, e está ainda em ênfase perguntando para o corretor, a questão, por exemplo, de condomínios que não podem repúblicas. Então esse é um item muito importante. Você vai morar em várias pessoas que, considerado república, tem alguns prédios que tem, já pela sua convenção de condomínio, esse bloqueio. Então é importante estar passando a informação do número de estudantes que vai estar alugando imóvel para que o corretor possa estar direcionando para os imóveis para não ter nenhum dessabor.